Música Ai gente, ai eu não to acreditando Ta louca amiga, ta louca amiga Deixa eu ver o que você ta falando A gente ta todo dia assistindo as lives delas E a gente tem que falar que a nossa é a Samira Mulher eu quero saber como é que configura a demoníaca Mulher, como é que pula? Mano, eu pulo na tela mesmo Como que pula porra? Como pula? Eu não sei como pula Tu troca o mouse, tu troca o mouse e aperta no negócio Meu lindo esse negócio? Ah meu pai, ô Bluestacks Que ódio Ô meu pai do céu amiga, que humilhação isso aqui Olha Tu ainda ta caindo ainda É Dá pra fazer assim ó, aqui no máximo Assim Ai 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 Socorro Tô sendo atacada Tô atrás de arma mano, não tô subindo ai Ela quer me matar Ai Ai Ela ta aqui Ai Ela ta aqui, ela ta aqui, ela ta aqui comigo Tô tentando matar Ai 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 Tô tentando me matar também aqui Tô tentando me matar homossexual, que fã é esse? Ai Ai Não tô conseguindo mexer, se jogar todo mundo aqui na porra do emulador Caçamba de lixo Mulher Ai Tô matando ela agora Ai Ai Mata ela Mata ela Ai! Entra na cabana, entra na cabana! Entra na cabana, entra na cabana! Eu não consigo, entra na cabana! Ô meu pai! Tá, ó cara, tá legal! Meu cara, tá legal! Eita, diabo, onde é que tá o cara do? Meu Deus! É o quê? Que foi isso? O que o bicho tá tirando do nada! Aqui em cima é só maricona! A-� Foi só o Kappa! Muda! Papoca, papoca! Só de capa, só de capa, que eu sou babadeira. Matou os dois, amiga. Matei todos os três, querida. A Rebeca tá aí, gente? Ela tá. Bicha, que voz é essa que tá coisada, viado? Arruma essa voz, porra. A Barbie Samsung morreu, coitada. A Barbie Samsung? Tá aqui do lado. Ele tá pegando! Por que que meu mulher? Meu mulher tá atirando sozinho, para, louca! É ok. Vamos atrás, vamos atrás, vamos atrás. Esse aqui é a GG. Quem é a Rebeca? Ui, gente, cuidado! A safe, a safe, a safe, corre! É não, a Rebeca não é a... Ah! Que diabo é isso que você... É a safe, mulher, corre! É o gás! É a Samsung. A Samsung peidou, a Samsung... Porra, para, amiga! Ah, me curei, querida, que eu sou abusada! Se cair nessa água, morre, gente? Como é que eu desço? Como é que eu desço, galera? É mulher, esse menino vai calar a boca bem aí, manda, o menino vai zoar dentro. Deus me livre, tô na creche, tô na creche. Tá na creche, mulher, que essa menina zoa dentro. Tô na creche, amiga. Ai, que menino maluco, meu pai. Perua, mata o cara, perua. Perua tá favela. Eu peguei, eu peguei uma... Eu peguei um negócio, uma... não sei nem o que que é isso. O Mega Man, virou o Mega Man. Legal! Eu só saio da sala quando a família sair. Bora embora logo pra Seip, amiga. Eu já tô indo, porra. Para, Cauã. Não pensei não, Cauã. É o quê? Eu não sei se ela ainda escuta. Eu tô escutando, mulher. Agora eu quero saber o seguinte, criatura. Fale. Como é que a Seip tá me pegando, tu completamente esculhambada? Mano, pula de lugar alto, madrinha. E usa o paraquedas. O negocinho que voa na cabeça. Chega mais rápido. É pra gente passar duas vezes. Mas o meu negócio não presta, mulher. O meu negócio ficou izou. Esculhambou, não presta o teclado, é uó. O meu também tá desse jeito. Por isso que eu morri. Mentira, mulher. Nem eu que não tô... Puta merda. Nem eu morri ainda. É porque eu sou babadeira nesse jogo. Comecei agora. O meu jogo travou e tava andando pra frente essa bosta. Não sei hoje. Tu joga no computador ou tu joga no celular? Eu jogo no PC. Celular. E tu ainda morreu, mulher. Puta que pariu. Que vida é essa? Ô, Samira, meu amigo tá mandando um beijo pra tu. Um beijo pra ele também. Ela me disse que tava... Aqui, o bafe, o bafe! Aqui, o bafe, o bafe! Que porra é essa, velho? Que porra é essa, velho? Tem alguém aqui, galera. Atirou nos meus olhos. Vai, vai, vai por trás. Ai! Vai, vai, vai. Onde? Eu vou ruxar. Vai ser de canhão. Ó o canhão! Ó o canhão! Ó o canhão, fila da puta! Ó o canhão! Ó o canhão! Que onda, moleque! Que onda, nada. Que onda agora, depois que você quer namorar comigo? Eu não aceito. Ah, é nada. É. Aqui, ó. Aqui, o bafe. Aqui, ó. Aqui, não. Cadê o notebook? Nossa! Foi só seis abates. Vista jogando no PC, hein? Vista jogando no PC, hein? Eu não. Tô jogando no meu notebook. Aí. É por isso. Ah, notebook é foda. É melhor notebook, você acha? É mais difícil. Que conversa, menino mentiroso nojento! Claro que é, hein? Eu tô brincando, porra! Eu sei, amiga. Eu sei, amiga! Amiga, nada. Você vai namorar comigo e beijar minha boca. Ixi! É não, doido. A safe tá chegando, Maricó. Nós entram na safe. Tô aqui nas cabanas, escondidas. Esperando só o otário que vai passar aqui. Eu vou pegar logo a bazuca. Tem um carro voando por cima aqui, ó. Papoca ele com a bazuca. Joga a bazuca nele. Ui! Uuuuh! Que isso? Cadê, porra? Não tô enxergando! Ah! Que nome! Pega a bazuca! A bazuca, fila da puta! Que te acha? A bazuca, quem te acha? Tá, mulher. Como é que eu faço pra mandar uma roupinha no Free Fire? Mudar a roupa? Sim. Mulher, eu tô no meio do tiroteio. Tu quer saber de roupa, égua? Eu mandar pra você no Free Fire. Pera, mulher. Tu vai mandar já! Pera que eu tô morrendo! Pera aí, meu amor. Free Fire! I want nobody... Calma, mulher! Sem pular, sem pular. Tu não é macaco, não. Sem pular que tu não é macaco, não. Vai ser legal, é legal. Mete só aí, amiga, pra não jogar mais. Deus o livre, Maricó. Deus me livre. Falta só dois pra gente matar. Tu vai namorar, né? Não é não, né? Tu é louco, rapaz. Ele tem nem um dente que tu escova, nojento. Eu não ia pegar a boca dele. Eu tava apenas brincando contigo. Ah, era? Eu levo lá na sério. Tu é louco, rapaz. Tu tem quantos anos? Só um, amigo. Um quê? Um anos. Um anos! Ah! Ah! É o próprio Carlos Alberto de Nóbrega. Ele morreu, criatura. Como faz agora? Tu pulou duas vezes, né? Tô chegando, fila da puta. Eu tô chegando e ia de avião, de helicóptero. Ó, tem um cara ali. De trás da montanha, tu viu? Vai cair de frente. Uh! Ganhamos! Ah, riscozinho, amigo. GG! Uhul! Caralho! Eu nunca desisti. Legal! Cala a boca, fila da puta. Ô, diabos lá dentro. Eu matei... Matei sete? Coragem! Corpo fatal e falivo que você pegou as kills, né, Maricona? Tchau! 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 Tchau!